Oi gente, tô aqui com o Miguel, acabei de sair da onde? Do cartório! Minha franja acordou revoltada hoje de novo. Tô aqui com os papéis, ó, do que que precisa pra casar. Aí aqui tem os documentos que são dos noivos solteiros, os noivos divorciados, viúvos e com menos de 16, 17 anos. Como somos solteiros, a gente precisa do CPF, RG, a cópia, comprovante de residência, certidão de nascimento atualizada a 90 dias, RG, CPF, profissão, estado civil dos pais. A gente precisa e precisa de duas testemunhas. Depois que a gente marca, fica de 30 a 40 dias pra gente casar e é 380 reais o casamento. Aí aqui é um formulário que a gente precisa preencher do noivo. Aí aqui, como a mãe dele é falecida, só precisa da data do óbito, mais nada. Ah, aqui ela falou que tem que colocar o nome adotado após o casamento, se eu quero ou não colocar o nome dele no meu nome. E aqui, como vai ser o regime de bens. Ela explicou que tem três regimes de bens. Então é isso daqui, ó. Bom, então agora eu vou lá mostrar pro Osmar o que que precisa. E quando que a gente vai conseguir juntar todas as papeladas. Então agora eu tô indo pro centro ali. E aí eu não vou conseguir mais segurar a câmera. Aqui eu só tava numa rua meio isolada, então consigo segurar a câmera e falar com vocês. Né, Miguel? Ele tá assistindo a marcha e o urso. E aí vocês me perguntam como é que a gente vai fazer o casamento, se vai ter festa. E antes do Miguel a gente tava programando casar na praia. Era o meu sonho, né, amor? Aí, com o Miguel, o que que eu penso? A gente casar no cartório. E aí, o que a gente faz? Vai viajar. E aí os três aproveitam. Com o Miguel, uma história. Sem o Miguel, outra história. E não existe mais uma história sem o Miguel. É só com o Miguel. Então, viajar. E aí vai fazer oito anos que a gente tá junto. Mas eu sempre brincava com ele. Você nunca me pediu em casamento. Eu não sou casada e tal. E blá, blá, blá. Até brincava com vocês no ao vivo. E aí vocês faziam. Osmar, pede agora esse casamento e tal. E aí ele me pediu em casamento. Enfim, me pediu em casamento. Eu não quero casar de noiva. Casar na igreja. Com aquele monte de convidado. Eu penso só em casar no cartório. E ter as fotos pra mostrar pro Miguel. Casamento da mamãe e do papai. Quer dizer, eu vou mostrar umas fotos pra vocês. Terem uma ideia do que eu tô falando. Ó, tipo fotos assim, ó. Não, não precisa ser necessariamente um vestido branco e tal. Ó, foto assim, ó. Ai, eu acho tão lindo essa foto. Olha essa. Que linda. Essas coisas é tudo do Pinterest. Pinterest. Só que eu não quero convite. Não quero nada. Eu nem quero chamar muita gente. Só quem vai vai ser nossa família mesmo. E aí depois que a gente casar, fazer umas fotos bonitas. Em algum lugar. Olha essa daqui que linda, ó. Então eu penso assim, sabe? Um casamento bem simples. Eu não sei se vai ter festa. Festinha assim. Tipo com bolo, sabe? Não sei. Ainda estamos pensando, né amor? Sim, essa parte é tudo com ela, gente. Eu não entendo nada disso. Ou se talvez a gente não pode fazer uma cerimônia em alguma viagem. O que você acha, amor? Vai saber. Ia ser muito legal, hein? A gente gosta de coisas diferentes. Gente, então não sei como é que vai ser. Mas primeiro a gente vai casar no cartório. Bonitinho. Lá assinar, ter as fotos. E o Miguel tá dormindo agora, tá gente? Por isso que ele não tá aqui. E a moça disse que era depois de 30, 40 dias. Depois que reunisse todos os papéis. E vou mostrando tudo pra vocês como é que tá sendo. Ela disse que tem que ser a certidão de nascimento atualizada a 90 dias. E pra pedir a minha, que eu sou do Paraná, ela disse que custa 80 reais. A tua também? Mais 80 reais da dele, que a dele é de São Paulo. O Miguel vai entregar uma coisa pra Vanessa que eu vou fazer. O que? Surpresa. O que? Ela nem sabe, eu tenho muitas coisas planejadas. Ai, mentira. Um monte. Ai, mentira. Um monte. E se a gente for fazer alguma coisa aqui em casa, eu imagino fazer ali uma mesa bonita, sabe? Com um bolo bem bonito. E pra ter as fotos também. Mas só pra família, mas ninguém... Sei lá, tava... Ai, ele acordou. Vem, papai. Vem aqui, papai. Ai, que lindo. Ai, meu amorzinho. Dá um beijinho, papai. Eu vou pegar, eu vou pegar. Deixa a mamãe mostrar a testa roxa que você caiu. Não é a barriga, é a testa. Ele caiu e bateu bem na quina da porta, aqui assim, ó. E aí, na hora que ele caiu, minha mãe já pediu pra eu passar essa pomada nele, ó. Ela tá pulando. Essa daqui, ó. Gente, ó. Na hora que ele caiu, fez um galo gigantesco na testa dele, né, Miguel? Um galo enorme. Não deu nem duas horas e já tinha saído. Aí ficou só o roxinho assim. E eu tenho certeza que foi da pomada, porque a gente tentou colocar o gelo e ele não deixou. Por que que você caiu? Fica correndo pra lá e pra cá, aí tropeçou e caiu. Vocês tão vendo aquela mancha ali no sofá? Tinta! Quem que passou a tinta no sofá, Miguel? Hã? Então é sempre bom ter essa pomadinha em casa. Eu até pedi pra minha mãe, ela tinha um restinho lá, daí ela deu pra mim. Deixa a mamãe guardar, meu amor. Esse é remédio. E nesse último vídeo, vocês me perguntaram qual o aplicativo que o Miguel tava jogando. Play Kids, ó. Cadê a outra igual essa? Ah! As vezes ele tá jogando e eu fico, meu Deus, como ele conseguiu fazer isso? E aí pro casamento eu imagino o Miguel, sabe, todo bonitinho, arrumadinho de terninho e camisa social. Eu acho que eu vou chorar quando eu ver ele assim, todo arrumadinho, bonitinho. Olha só, ele conseguiu. Agora é mais difícil. Só que eu não deixo ele ficar muito no celular assim. E ele também é uma criança que se distrai fácil. Então, se ele ver o gato passando ali do outro lado, ele larga o celular e vai lá brincar com o gato. É assim que eu imagino o nosso casamento e eu acho que eu vou me emocionar. Porque vai ser um sonho realizado e eu não vejo a hora disso acontecer. E eu vou compartilhando tudo com vocês, vou mostrando tudo o que tá acontecendo. Como sempre, eu vou mostrando tudo pra vocês o que tá acontecendo. E é isso. Se vocês tiverem ideias, tiverem dicas e quiser compartilhar comigo, conta aqui embaixo como foi o seu casamento e sua experiência de preparar todas essas papeladas pra marcar a data do casamento no cartório. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês me ajudem se eu faço ou não uma festinha aqui em casa pra comemorar ou se a gente, sei lá, se a gente sai pra jantar em um restaurante mais legal. Comenta aqui embaixo o que vocês fizeram no casamento de vocês também. Vou amar ler todas as ideias de vocês, ler todas as experiências de vocês. E é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado de participar de mais essa fase da nossa vida. Um beijo e até amanhã. Beijo, manda beijo. Já. Tá bem. Awww. Vê se não tem como amar essa criança, vê. Olha. Mãe. Vê se não tem como amar essa criança, vê.